Love me! Fala, maluco! Estou trazendo aqui o Beach Trip Runner. E como o próprio nome já diz, é um jogo runner que você tem que ser o mais rápido possível sem atingir os obstáculos. Porque qualquer obstáculo que você atingir, você perde e tem que começar tudo de novo. É a primeira vez que estou jogando também, nunca joguei, só que ele teve uma crítica muito boa. The Welkin Wonderland. Geral falou bem desse jogo, então resolvi trazer aqui pra vocês um joguinho diferente e divertido pra passar o tempo. Realizando a gravidade da situação, o vídeo de Commander flummelta por meio das linhas de uma realidade que já conhecida e no bosom bobo de uma nova. A arte do jogo é bem agora também. E assim começa seu trabalho em... The Welkin Wonderland. Ah, o Jota pula. O Jota pula. Eu não entendi. Verão, o Jota pula pra ser um jogo grande. Ah, o espaço pula também, eu tô aqui apertando um Jota. Ah, droga! Olha, uma árvore de marshmallow, algodão. É, essa primeira fase aqui foi tranquila, só pra ver como é que é o jogo, eu acho. Deixei dois ouros pra trás. Ah, que da hora ele esperando pra sair. Ah, esse jogo aqui tem uma venda na Steam, ele. Se tem em outro lugar eu não sei. Ah, que droga! Ah, tá, o checkpoint tem que passar, bater na linha vermelha mesmo. Ah, que da hora que parece quando pega o ouro, combina com a música também. Caraca, tem que falar... Ah, tá na partinha. Ah, se eu seguro ele dá... Fica um tempinho no ar. Podia ter falado antes aqui. Nossa mano, tem hora que confunde isso, o cenário com um bonequinho. As vezes é tudo muito claro. Muito fácil, muito fácil. Caraca, que monstrim do fundo ali. Parece que tem uma porrada no olho. Ai... Tô louco, o que é isso? Tô louco. Ah, que louco. É o anterior, eu acho. O primeiro, eu acho que era mais pixelado assim, do que esse. Que da hora, velho. Ah, droga. Ah, droga. Ah, meu velho. Até as árvores são um rostinho comédio. Tô louco. Hum, tipo um mapinho especial, né? Cloud Surfer. Ah, agora a gente tem que dar uma escorregada. É, a cada mapa, acho que vai aumentando os comandos. Aplicando cada vez mais. Ah, tinha como escolher o caminho de cima ou de baixo. Caraca, quase morri ali. Ah, nossa. Achei que tinha que deslizar. Ah, droga. Ah, tem até umas roupinhas também. Pega. Por cima agora. Nossa, bem mais de boa. Que lindo. Que lindo. O que fazer ali atrás? Ah, velho. Tá de sacanagem. Ah, a chave, devia ter usado ali. Agora fiquei curioso o que tinha lá. Caralho, até quando passo por baixo, os bichinhos combinam a música. Que da hora, mano. Que louco. Olha, que louco. Ah, eu que negócio, a parada. Ah, maluco. Bubuzinho de fora. Ah, peguei todos agora. Então é isso, galera. Esse aqui foi o Beach Trip Runner 2. Eu curti muito e recomendo ele. Então valeu, galera. Valeu e falou. Okay. Tchau, tchau.